Um outro recurso muito interessante também são as teclas programáveis, então eu venho aqui em teclas programáveis, clico nessa primeira opção e ele vai me mostrar aqui do canto direito, essa é a configuração padrão, no canto direito ele vai me mostrar aqui que na primeira página as teclas laterais são correspondentes ao ramal 200 e ao 400 que foram configurados nas contas SIPs. Eu posso vir aqui e colocar um speed dial para ele ligar de forma mais rápida associada a conta 1 para o ramal 1300, então aqui na conta 2 eu posso habilitar o BLF, esse recurso de BLF ele é muito interessante caso seja um telefone de recepcionista, que você já tem um retorno visual se aquele ramal que você quer transferir ou conversar ele está ocupado ou não, então seleciono aqui BLF e coloco um ramal aqui que eu quero monitorar. Dessa forma, na primeira página esse LED aqui, essa tecla correspondente a essa segunda tecla, ela vai estar associada ao ramal 1200, então eu vou ter um retorno visual se aquele ramal está em uso ou não. Lembrando que para funcionar o BLF ele precisa estar configurado corretamente do lado do servidor, certo? E aqui eu tenho outras, e aqui eu consigo fazer diversos ajustes, como colocar Calpark, transferência, eu consigo também aqui iniciar uma conferência, tudo isso com acesso rápido. Lembrando que a conta 3, você precisa navegar aqui, a conta 3 e a conta 4, ela fica na segunda página aqui, então você precisa para acessar os recursos do 3 e do 4, navegar até a segunda página. E aí